Odilon de Carvalho, take 1 Bom dia, Contrabaixo! 11 horas, sábado, é a gente, Odilon de Carvalho. Prazer, irmão, vir aqui. Obrigadaça. Eu que agradeço, mestre. Viu, que é o cara aqui. Então é o seguinte, vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta. Bom dia, Contrabaixo. Emoçada, tudo certo? Odilon, prazer. Mestre, que agradeço. Eu que agradeço estar aqui. Como começou a sua história no Contrabaixo? Puxa vida. Ela começa com 3 anos de idade. A música em si, né? Eu sou... Eu venho de uma família evangélica. E lá em casa a gente tinha muitos discos, né? Meu pai tinha muitos discos de ópera e tal. E minha mãe gostava muito daquele som da década de 40 e tal. E eu, desde pequenininho, fui ouvindo aquelas coisas e sempre gostando da música. Meu pai ouvia Zé Bétion no rádio. Aquelas modas de viola. Eu queria tocar um instrumento, queria tocar um instrumento. E aí, lá pelos 10 anos, pedi um violão. Violão, né? Violão sempre foi o primeiro instrumento. Aí peguei o violão e tinha alguns discos em casa. E teve um disco em específico. Um LP. Que era de um grupo... Um LP de 73. De um grupo chamado Secos e Molhados. E ali tinha um instrumento que me chamava a atenção. E eu sabia que não era um violão aquele. E que instrumento é aquele? Que instrumento é aquele? E aí eu fui descobrir que um instrumento era um Contrabaixo. E aí eu fiquei naquela vontade de aprender Contrabaixo. Só que na minha época, e os senhores sabem bem disso, a gente não tinha essa informação de hoje. Não tinha internet. Pra gente ter aula, não tinha professor. Era uma dificuldade de encontrar método. Eu sempre falo isso. É uma prova. Né? Era uma dificuldade de encontrar método. Ou a gente ir atrás dos mestres. Ou então... Como é que a gente fazia? Também não era todo mundo que dava aula. E não era todo mundo que dava aula. Que tinha didática, né? Então eu comecei a descer no meu prédio lá. Pegar um pouco de toque com um, com outro e tal. Até que eu consegui encontrar um professor no meu bairro. Que dava aula de vários instrumentos. Ele me deu umas noções de Contrabaixo. E a partir daí eu fui tomando gosto. Só que lá pra 80, por aí, o clã de São Paulo fez um polo em Santos. Uma unidade. Uma unidade. Com vários professores. Os professores subiam a serra, faziam um curso no clã. E depois desciam pra ministrar aula. E eu acabei me matriculando no clã. E fui tomando com o Chico Gomes. E ali fiquei um bom tempo. Grande Chico Gomes. Um abraço. Um abraço. Achei, mestre. E a partir daquele momento a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo e subi a serra. Aí quando eu subi a serra, fui tomando com o Claudio Bertrami. Um outro cara que também foi embora. E que pra mim foi um grande aprendizado porque eram dois trabalhos. Um era estudar bastante e o outro ir até Santana e voltar de Santos. Pra ter uma aula. Eu pegava três ônibus, metrô, ia, voltava e tal. Posteriormente eu conheci um outro grande contrabaixista que foi o Itamar Colasso. O Itamar. É. Com quem eu tive o prazer também de ter muito tempo de aula. E aí a partir daí a gente vai se desenvolvendo, pegando um pouquinho com um, um pouquinho com outro. Mas esses três mestres em loco que eu tive aula foram eles. E posteriormente outros que a gente foi acompanhando com o tempo. Que legal. E Sidemen? Você foi Sidemen? Eu fui Sidemen durante... Ainda sou Sidemen por um bom tempo. Assim, eu comecei na noite de Santos. Que é a grande escola, né? Que é a grande escola. Ali você acaba se desenvolvendo e criando uma certa... Um trânsito, né? Entre vários ritmos. Porque a noite é isso. Às vezes você tá tocando com um cantor que tem um repertório X. O outro cantor tem um repertório Y com outro tom, com outra coisa, né? Que você fica meio vendido. Então isso foi dando também uma cancha muito grande. Um sereno muito grande. Porque a noite, antigamente, a gente tinha um repertório riquíssimo, né mestre? Você tocava Djaban, João Bosco, Chico Buarque, Montanascimento, Elis Regina e... Bossa Nova. Bossa Nova demais. Então isso foi me dando esse estofo, né? Tem um outro nível, né? Um outro nível. Eu acho que é muito importante e eu, hoje quando dou aula pros alunos, eu procuro trazer pra eles essa importância desse período 60, 70, 80 e 90. Que eu acho que são os períodos mais ricos da música brasileira e do nosso instrumento. Sabe? O senhor e outros tantos que tiveram aí foram de uma importância fundamental pra que, hoje, essa juventude que aparece, que vive nos seus views e milhões de views saibam que a essência tá ali nesse período. Uma época boa, né? Boa! Excelente! E aí você continuou tocando... Aí eu vim pra São Paulo, fui residindo em São Paulo, aqui eu acabei acompanhando alguns artistas, acompanhei Tom Zé, acompanhei Adiel... Que legal! Acompanhei... vários assim. Mas, em 99, eu ingressei num grupo chamado Banda Mafoá. A Banda Mafoá era um grupo que tocava música regional brasileira, do Norte e Nordeste, e a gente tava ali no Largo de Pinheiros. Tinham casas de forró ali, o tal forró universitário que eles falavam na época. E eu acabei entrando por esse trabalho e ali eu encontrei músicos fantásticos, como Gabriel Levy, Marquinhos Mendonça, Tim Carvalho... E dali foi a minha primeira viagem internacional. Que dali, com um álbum que nós fizemos, a gente foi tocar em Montreux. Que legal! Legal o pessoal saber disso, é um brazuca, hein? Lá de Samáfia é de Santos! E lá em Montreux foi um universo, né? Conhecer, ver, você chegar num espaço em que as pessoas te respeitam como artista, te dão condição de trabalho. Independente de quem você é, se você tem um nome ou não tem nome, você é um profissional. E ali você é respeitado por aquilo que você faz. Como é que isso funciona? É. Depois da Mafuá, eu acabei entrando por essa onda que foi da época de 2000 do samba, do pagode. Aí acabei viajando também pra Portugal, pra Suíça, pra Angola. E aí acompanhando esses artistas, o Vavá do Carametage. Nesse período da Mafuá também, quem tava comigo na banda era a Vanessa da Mata, que depois fez carreira solo. Então, eu me permeei muito por esses acompanhamentos. Incrível. Eu sabia que a Vanessa começou aí. Começou. Começou com a gente lá no Galo de Pinheiros, cantando na banda de forró. Cantando Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. E foi isso. E aí por diante a coisa deslanchou, né? Você acaba conhecendo um, conhecendo o outro. Toquei em várias casas que hoje nem existem mais na cidade de São Paulo. O senhor vai lembrar muito como Opus 2004. Consolação. Consolação. Toquei lá. Moleque novo assim, morrendo de medo. Com o Toninho King de batera. O Adria Buzic tocando trompete, cantando standards de jazz. O Tim Montoya de piano. Uau. É. E eu fui lá, né? Moleque. Pô, como é que faz isso? Muitos na trata até aprenderam. Mas deu pra seguir. Quem não deu, né? Quem não deu até hoje. Pois é. E foi isso. E assim, hoje a vida tá andando. Eu voltei pra morar em Santos. Resido lá por uma questão até de qualidade de vida. A gente conversou isso agora há poucas horas, falando sobre isso. E lá eu tô com dois trabalhos. Um trabalho chamado La Calle de los Perros. A Rua dos Cachorros. Que é um trio instrumental de música brasileira. E aonde a gente tem a guitarra. Lá eu faço freckless e vertical. E tem uma viola de orquestra. Sei. E, paralelamente a esse trabalho, eu tenho um duo de contrabaixo e piano. Que é um duo que a gente também faz música brasileira. Mas é um leque um pouco mais aberto. Onde a gente trabalha as coisas corporativas. E as aulas. Porque a aula, pra mim, mestre assim. Chegou um momento em que eu achei que tava na hora da gente pegar essa criançada e fazer essa criançada conhecer música. Fazer essa criançada entender um pouco. Então, eu fui pra alguns bairros e vou aos bairros de periferia lá da minha cidade pra trabalhar isso. Com uma molecadinha. Que legal, bacana, bacana. Eu tô... Há 12 anos eu sou ritmista de uma escola de samba. Toco a gogô. E ali eu fiz um monte de criancinha que adorou aprender a tocar a gogô e tal. É importante. E aí eu tô trazendo essas criancinhas pra aprender corda. Então, um já tá querendo conhecer o baixo. Outro já tá querendo conhecer o violão. E eu fico muito satisfeito. Às vezes, pra mim, me dá muito, muito prazer em trazer essa criançada. Tirar elas da rua pra ela aprender o instrumento. Pra se conscientizar como cidadão, né? Que legal. Que é importante. Meu, ó. O objetivo do Bom Dia Contrabaixo é a gente passar um toque pra quem tá do outro lado lá da telinha. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. A dica que eu dou é um exercício muito interessante pra você abrir a sua mão, né? Abrir os seus dedos. E, ao mesmo tempo, você trabalha as duas mãos. Tanto a mão esquerda quanto a mão direita. A mão direita no psicato, né? E a mão esquerda no exercício que eu vou mostrar agora. Você pega a primeira nota da primeira corda, da corda sol, e vem em um exercício em diagonal. Olha só. A resposta disso, você pega na corda mi, aqui em cima, no fá. Consequentemente, você vai fazendo assim, ó. Perceba que a minha mão direita também tá exercitando, porque eu tô com um psicato alternado. E aí você vai executar esse exercício indo e voltando do agudo pro grave, do grave pro agudo. Com o metrônomo, aumentando gradativamente o andamento. Tá? Que aí você vai ter um maior desenvolvimento e uma abertura da sua mão pra saltos na hora da sua condução. Essa é a dica. É, você está falando de Londres, arrasando a máfia de Santos. Bom, você, antes de falar dos seus equipamentos, dos baixos, eu quero saber que baixo você tem. Você tem um trabalho com o nosso amigo Maurício Leite. Tenho, tenho. Tenho um trabalho com o Milk. Nosso trabalho chama-se Nubalacubaco Trio. A gente já tá desde 2010 fazendo esse trabalho. Temos um disco que tá no forno, tá pronto. Mas o nosso amigo meu, que sabe como é que é, ele gosta das coisas no mínimo, os detalhes. Então tá demorando pra sair. Paquímetro! 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 Vamos mudar aqui, vamos deslocar! E está indo. Está pronto lá. Nesse trabalho com o Maurício, que é eu, o Maurício e o Tiago Mineiro, eu assino duas composições. É a primeira vez que estou me colocando como compositor. Ai, que legal! É, uma música chama-se Tereza, que é em homenagem minha Rottweiler, que já não tá mais comigo. E a outra chama-se Doge, que é o baixista do Living Color, Doge Winbich, que é um cara que eu curto muito. Não toca praia dele, não, mas eu curto muito ele. Eu também curto. E esse trabalho tá aí, tá pronto. Deve sair, o Maurício me prometeu, que até o final do ano só. Meu, que até o final do ano. Até o final do ano, Maurício Leite, por favor, hein. Olha lá. E é isso. O que mais impressiona no Maurício pra mim, a genialidade dele foi naquele double bass. Ah, é. E sabe que, mestre, nesse disco tem essa técnica que... Não, eu tô sabendo, eu tô sabendo. Mas, assim, a gente tem um trabalho de música brasileira também ali, em que é um desafio pra ele também, que ele tá tocando música brasileira, que era uma praia que ele não atuava muito, né. E como é uma praia que eu já venho com a área, então a gente fez esse mix aí, tá bem interessante. Eu não, eu não, eu não, eu não. Aí, viu, um abraço. O que equipamento você tá... Bom, esse aqui que eu trouxe pra gravar o programa com o senhor é um Ibanez Roadstar, edição limitada, de 1988, japonês. Maravilhoso. Esse aqui é o meu showbop. Pessoal, a juventude não sabe, né. Nessa época fazia um contrabaixo top, tanto no Japão, na Europa, Estados Unidos, sem fender e tal, mas... Ah, esse aqui é um grande som. Eu tenho um vertical da Alegria, que é um luthier carioca, mestre. Um vertical muito legal. Um Warwick Freckless, que eu tenho. Thumb, aquele Thumb, não. Não, eu tenho um Rock Corvette. Pode como? É. Eu tinha um Corvette Pro-Line 5 Cordas, que inclusive eu gravei esse disco que a gente falou aí, que vai sair. Mas eu acabei me desfazendo dele. Tem um Bacholong Cort. Bacholong Cort, que eu comprei lá na loja do Sérgio Takara, antiga loja que eu comprei. Cerdinho, você sabia que eu chamei o Sérgio e ele falou, eu não vou, eu não vou. Pô, o Sérgio, o que é isso? Você tem que vir aqui, irmão. Ele tem que mostrar aquela coleção de baixo dele, né. Não, não, ele é muito humilde, né. Ah, ele é maravilhoso. Tomou no coração da gente aqui. Ó, tem uns baixos que eu comprei lá na loja, então lá em um dia. Vem aqui pro programa. Então, e esse equipamento, eu tenho dois violões também, que eu também toco violão, que é um de Giorgio e um Rossini, muito bom, Rossini, que é uma marca nacional. De pedais, eu não sou um contrabaixista que eu uso muitos pedais, mas eu tenho um setup básico, assim. Eu tenho um compressor rovulado da Mark Bass. Nossa, legal. Legal, compressorzinho. Eu tenho um chorus da Aguilar, que eu gosto de usar. Ah, você não gosta de pedal. Você falou que eu quero saber que você não gosta de pedal popular. Você tá usando a boutique. Eu tenho um O.A. O quê? Do Cry Baby, aquele branquinho. Ah, Cry Baby. Aquele branquinho. Que é de azul, né? Isso, aquele branquinho. Tem um digital delay da Boss e um afinadorzinho. Esse é o setup. Mais que isso, eu entendo. É, realmente não tá tão bom. É, mas dá um gasto. Nunca ouvi falar esses nomes. Então é isso. Pô, Dilon, puta prazer de estar aqui. Mestre, eu que agradeço. Eu queria deixar um registro aqui que é uma honra, um carinho e uma emoção muito grande estar aqui porque o Celso Pixinga, pra quem não sabe, é o pioneiro em dar oportunidades, em dar espaço, em dar evidência pros contrabaixistas do Brasil. Não é do estado de São Paulo, não. É do Brasil. Então, Celso Pixinga, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu tenho uma honra muito grande e me emociona muito estar aqui com você. Não, o objetivo desse foi um projeto de vida, né? Sim. Foi realmente revelar que o nosso país tem muito músico bom. Sim. E uma coisa que ficou bem focada nessa época, que a referência não tava em Rio São Paulo. Não, não, não. Não, é. Porque o universo é muito grande, esse país é muito grande e nós temos músicos fantásticos. Mas não esqueçam, lembrem sempre, os pioneiros a quem a gente tem que dar reverência. Sempre. Obrigado. Ó, Odilon, tô super feliz. Eu também, Márcio. De Carvalho. Pinta, Kifuri, produção, Milana Cascarelli, filmagem, edição. Queria agradecer meus patrocinadores, né? O Nil, Demart, Capcase, Nig, Roberto Santana, 883, Teodoro Sampaio, o Neves Teobacho lá e que ele regula, vai fazer um precinho bacana, certo, Roberto? Mendes Lutieria, lá de Mococa, que fez um bom dia com a gente aqui. Álvaro da Tango, Tango, ô, Mux, que nem você? E a pizza, Álvaro? Tô esperando até agora, mas, tchau, não tem pizza. E o Ricardo Zé da Adidas, que é um grande carinho, grande irmão. Me sigam nas minhas redes sociais, dá um sininho, meu canal do YouTube, meu Instagram, e tem o meu curso Slap do Zero aí, que tá muito bacana aí, é só entrar lá. E, Odilon, você vai tocar pra mim agora aqui. Vamos fazer um número aqui. É. Tango, 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 Amém. 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 Que legal, arrasou. Passa as suas redes sociais. Vou passar. Eu estou no Youtube, Odilon de Carvalho. No Instagram também, carvalho__odilon E no meu e-mail, quem quiser acessar, bater papo, pedir informações é carvalho__odilon.com.br Mestre, muito obrigado mais uma vez. Uma emoção e eu vou guardar pra minha vida esse momento aqui. Muito obrigado. Obrigado, amém. Eu que agradeço. Esse é o Bom Dia contra Abaixo. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.